Bias amizades, aqui um pouco a brincar, estou falando a sério, expor aqui, portanto, conteúdos nasce, podem ver aqui, prontos para dar um olho, todos eles com detalhes, mas vamos expor aqui, por exemplo, o Neutrão, o explorador da Lua, vamos copiá-lo, copiar, enter, guard, enter, portanto, vamos entrar aqui em as realidades, concisas, portanto, aqui temos o Neutron Imagine, isto só um dos acessos, por este tipo de documentação que temos, mas temos outras opções, porque temos aqui códigos abertos, portanto, aqui, por exemplo, o radar, o radar, o mini e o V2, não se pode expor aqui, colar, abrir, o monstro, este radar, NASA, NASA aberta, como podem ver, estamos aqui no coração da NASA, sem muito trabalho, julho de 19 de 2018, perfeito, atenção, não é, não é, portanto, NASA Open, portal, portal aberto da NASA, portanto, Como vê, não é assim tão difícil saber as informações da NASA, não é assim tão difícil, tudo isto são códigos abertos da NASA, vou deixá-los aqui. Aliás, até vou copiá-los, todos eles estão prontos para dar um outro e vou deixá-los no designio do vídeo. Porque isto, basta copiar os códigos e colá-los no, portanto, no, em qualquer navegador e...